A bandeira do Brasil não são mais quatro cores, são cinco, porque ela está manchada com o sangue do povo brasileiro e, especialmente, está marcada pelo genocídio dos povos indígenas. Música Ao chegar a documentação do Acampamento Terra Livre, com todas as reivindicações do Acampamento Terra Livre, eles irão analisar e, posteriormente, marcar uma agenda com a PIB para reunir as organizações indígenas do Brasil para poder garantir essa conversa posteriormente. Música 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 Música